Houve agora, eu me separei, e aí tava muito pesado. E aí houve um dia que eu entrei numa das aulas, assim, eu achava que eu não ia conseguir entrar em aula. Falei assim, ferrou, porque eu tô cheia de compromisso. E agora que eu preciso trabalhar, num momento como esse, que eu preciso segurar minha família, eu não vou poder ficar doente, eu não vou poder entrar em depressão, eu tenho que estar aqui. E aí, eu me lembro de uma aula, mas cara, essa aí foi difícil. E olha que eu sou muito profissional. Eu tive filho prematuro, o meu filho do meio nasceu muito prematuro, 660 gramas, 24 semanas, foi louco. Quase morreu. E eu me lembro de que até quando isso aconteceu, eu conseguia dar aula, e aí ele tava na UTI, ficou na UTI seis meses, em Niterói. E aí durante o primeiro mês, primeiros dois meses eu fiquei na UTI direto com ele. Mas depois eu, porque havia muitos alunos que precisavam de mim, que ia ter concurso. E aí eu conseguia dar aula. E era até bom, porque quando eu ia dar aula, eu meio que esquecia aquilo, né? Os alunos me ajudavam muito a não ficar focada no problema. E aí, dessa vez, foi muito pesado. E eu falei, cara, Adriana, você consegue, você já conseguiu, você vai conseguir. Você vai conseguir trabalhar normalmente? Você vai conseguir. E eu trabalhando muito isso e tal, eu vou conseguir. Teve um dia que eu entrei em sala. Esse dia eu nunca vou esquecer. Eu recebia, porque hoje é essa porcaria de telefone, né? Você põe mãe, vai deixar perto. E aí eu recebi umas mensagens, assim, do advogado, que me deixaram assim. Na hora da aula, eu coloquei na tela, assim, eu tirei, saí da câmera e coloquei o PowerPoint, assim, na tela cheia. Mutei, eu sou muito experiente, né? Mutei rapidamente o microfone e falei para o rapaz, para o operador, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir continuar na tela. Eu não vou conseguir, eu preciso parar, preciso sair daqui. Aí, aí eles que estão acostumados, eu estava até no Rio, mas todo mundo me conhece, sabe como eu sou, alegre e tal, como eu gosto de tal. Cara, naquela hora, veio todo mundo assim para a porta. E aí, os alunos que estavam no Ao Vivo, 800 alunos. Nossa. Aí, e aí, eu não falei, vou deixar mais mutado. Aí eu falei, gente, vocês precisam me ajudar, preciso sair daqui agora. Por causa da mensagem que bateu no celular. Por causa da mensagem. Cara, eu estava muito mal. E aí, eles falaram, professora, coitados, como é que eles iam resolver? Quem é que ia? Porque também ninguém, assim, oi. Aí alguém ia chegar lá na hora e falar, devido a problemas técnicos, que a professora, ninguém quis dar a cara. Gente, alguém vem aqui, aí ninguém, aí todo mundo olhando para mim, e agora, professora? Cara, eu falei, Adriana, é você, é você. Porque assim, das duas, uma, ou eu saía de lá, definitivamente, e voltar, eu não ia conseguir. Ou falaria para eles, entendeu? O que estava acontecendo? Ah, só que quando você está com um problema, e você fala, não é pior? Eu, quando eu vou falar, eu começo a chorar, eu sou horrível. Pensa em dente e em câncer. Cara, é horrível, eu sou uma chorona. Aí eu falei, ferrou. O que você fez? Eu vou chorar. Eu voltei, cara, eu voltei. E é, assim, impressionante. Nesse período em que eu me separei, os alunos já tinham percebido, mesmo antes deles saberem que eu me separei, eles já falavam assim, Adriana está diferente, né? Será que ela ia postar muita foto, assim, ou não? É, não, assim, na hora do ao vivo. Na hora do ao vivo, os alunos percebiam, também pelas fotos que eu parei de postar. É isso, né? Mas os alunos no ao vivo, eles percebiam que eu estava diferente. Mas nesse dia, então, muitos já estavam desconfiados. E aí, nesse dia, quando eu voltei com aquela... Aí eu falei, gente, ó, eu estou com um problema. Então, eu vou só finalizar aqui, porque era isso que eu tinha que fazer. Eu tinha que finalizar, não podia sair correndo. E eu vou só finalizar, e não estava perto do fim da aula. E aí eu falei, eu vou só finalizar, mas eu vou ter que terminar a aula antes. Aí, em qualquer situação, o professor pode fazer isso, pode estar com, sei lá, dor de barriga, pode acontecer. Mas eles sabiam. Aí eles começaram, Tri, a gente está entendendo o que está acontecendo com você. Tri, a gente está acompanhando. Tri, aí eles começaram a falar para mim o que eu falo para eles. Então, assim, coisas do tipo... Eu tenho lá umas frases que eu uso, a coisa do colo, colinho e tal. E aí eles falam, cara, a gente está aqui para te dar o colinho agora. Gente, ali, quando eu comecei a ler aquilo, eu falei, não, vou aguentar. Aí parecia... Hoje, quem olhasse de fora ia falar assim, tá louco, o que foi aquilo? Cara, eu perdi totalmente... Assim, eu não tinha mais... Assim, não era mais para mim uma aula ao vivo no YouTube do Estratégia. Para mim, eu estava ali sendo... É, socorrida, que a palavra é essa, tá? Acudida pelos meus alunos. Louco. Cara, e no final, eu... Aí eu tive que terminar a aula, não tinha condições. E aí, no final, eu falei para eles, olha, eu estou passando aqui... Eu vou dizer para vocês, às vezes... Me dá um desespero, mas eu penso assim... Cara, eu não estou sozinha. E hoje, eu tive a certeza de que eu não estou sozinha. Assim, eu sempre achei que eu não estivesse sozinha, tá? Então, estou passando por isso, entro na aula ao vivo, vejo vocês, sinto essa energia, saio daqui outra. E quem é professor de online sabe que é uma energia mesmo que renova a gente. Mas naquele dia, eu pude ser cuidada. Não tinha ninguém para cuidar de mim. Ali, naquele momento, não havia ninguém, porque era eu e os meus filhos. E eu no momento de transição. E a minha mãe morreu, que era a minha melhor amiga. Então, quem ia cuidar de mim? Minha irmã morando longe. Então, a minha melhor amiga morando longe. Eu estava em São Paulo, segurando uma barra sozinha. Eu, tendo que dar conta dos meus filhos, vivendo aquele momento. E ali, eu pensei... Cara, eu não estou sozinha. Cara, impressionante como os meus alunos foram com o meu esteio. É muito louco isso, né? Porque quando a pessoa vai ficando muito famosa, ela vai perdendo um pouco da privacidade. E dependendo do público que o profissional constrói, pode ser um público que julga muito, né? A gente, às vezes, tem pessoas profissionais, a gente está até comentando sobre isso nos bastidores. Tem profissionais que constroem um determinado tipo de público. Aí, quando tem um problema familiar, aí vem a audiência julgar. Ah, não, você é vilão, você é mocinho. Todo mundo é especialista da 23 do Mundo. E você realmente cultivou um público diferente, né? Que te amparou nesse momento. Porque ninguém sabia o que você estava passando naquele momento. Exatamente. O tipo de preço que você estava pagando por aquilo. E é isso, assim. E é exatamente o que você falou. Quando a gente está acostumado a postar... Porque eu sempre postei. Eu gosto de dividir com os meus alunos. Então, eu estava muito acostumada a postar nos meus stories a minha vida familiar. O fim de semana que eu saía com o meu ex e os filhos e tal. E ali... E aí, eu parei. E aí, eles já ficaram assim... Tá estranho. O pessoal já percebe, né? Mas eu não podia falar, né? E aí, eu... E aí... Mas é claro que você também não consegue esconder muito. Mas como eu sou muito profissional e já tenho muita experiência, eu tento... Porque eu sempre pensei, assim... Ninguém tem nada a ver com o que eu estou vivendo. Os alunos precisam de mim forte. Preciso estar forte. Então, assim... E eu não posso prejudicá-los. Mas é legal que os alunos conheceram o seu lado humano pelas redes sociais, né? Isso. Porque quando o aluno não conhece... Eu já passei um pouco disso, principalmente no começo, que a gente não posta nada em redes sociais no começo, tem medo de tudo. Aí o aluno acha que o professor está sempre bem e tem que ser uma máquina. Aí quando conhece o seu lado humano, aí acaba sendo contrário. Tem um segundo lado. Aproxima, né? Ah, não. Vamos lá cuidar da professora Adriana. Agora muda. Não, e é incrível, assim. Porque às vezes você também não quer falar os problemas porque você quer ajudar a pessoa. Quando você quer ajudar alguém, você não vai ficar falando dos seus problemas. Eu me separei e aí eu estou tendo a oportunidade de... É recente, né? É recente. Faz, tipo, hoje cinco meses. Hoje faz 49 dias. A pessoa... A pessoa... A pessoa controla. Você tem o teu nome e tu controla. Não, tá. É, não é assim. E aí, mas faz aí isso. Porque eu sei... Não, seis meses. Foi início do ano. Eu... Mas é aquela coisa, né? Amor, isso que vem pra bem. Eu passo rápido. Você descobriu o apoio dos seus alunos que... E é isso. Aí eu encontro, então, eu conheço. E aí, é claro, você... Eu viajo mais agora com as minhas amigas. E aí eu tenho conhecido. E as meninas têm se aproximado. E falado assim... Tanto alunas como colegas de trabalho. Falando, Adriana, como tá? Como você tá me inspirando? Porque é possível, sim, você virar a chave. Porque a separação, pra mim, foi muito pesada, assim. Foi muito pesada. E as pessoas que me conhecem sabem que foi muito difícil. Tá sendo difícil. Acho que separação... Separar... Separação é muito ruim. Eu sempre falo. Quando alguém fala assim pra mim... Ai, Adri, você me inspira porque você tá bem. Eu falo... Não, gente. Separação é horrível. Ninguém casa pra se separar. É. Ninguém quer passar por isso, né? Ninguém quer. Ninguém quer. Eu acho que, assim... É muito triste pra todo mundo. É um projeto que deu errado, né? É um projeto que deu errado. É um luto. É um luto. E aí eu tive muito prejuízo emocional, muito prejuízo financeiro, muito prejuízo... Assim, foi muita decepção. Você só perdeu, né? Só perdi. E aí é muito difícil quando você tá nessa situação, você servir de exemplo pra alguém. Mas eu sempre acho que a gente... Porque quando você tá assim, você fala... Cara, deu tudo errado. Foi um sonho que não deu certo. Como é que eu vou... Como é que eu vou falar, né? Porque eu sempre motivava as minhas alunas. Falaram assim... Ah, acreditem no amor. Acreditem no amor. Acreditem no amor. Até que o amor... Entendeu? E aí eu tive... Aí foi muito difícil porque as pessoas perceberam. E aí eu pensei... Poxa, eu não quero falar mal do amor. Eu não quero levar esse discurso de... De que não é assim. De que pode dar errado. E eu tava mal por isso. Porque eu acreditava de fato. Eu acreditava que seria pra sempre. Eu acreditava. E ali eu falei assim... Nossa, eu traí as minhas verdades. Mesmo. Mas assim... Esse discurso é o discurso real. Porque eu não pude fazer nada. Eu só tive que... E agora? O que eu vou falar? Né? Então foi muito difícil assim pra mim. Eu não quis falar. Eu não quis falar sobre nada. Até porque tava pesado. Eu não tava conseguindo falar e tal. E também por isso. Porque foi uma decepção pra mim. E eu sabia que ia ser uma decepção pra elas. Eu falo elas porque é mais... O discurso pra mulherada. E aí eu demorei. Então o que eu fiz? Eu fiz aquilo que eu acho que a gente tem que fazer. Quando a gente passa por uma situação como essa. Eu... Eu me mantive ali lutando. No meu trabalho. No meu dia a dia. Com os meus... Aí como eu tava em São Paulo. E aí sem a minha... Sem minha irmã. Sem minhas melhores amigas. Eu... E eu precisava estar pra poder segurar a minha família ali. Naquele... Como eu tô até hoje. Aí eu falei. Bom. O que que eu vou fazer? Eu não tenho suporte familiar. Eu não tenho... Então eu tenho que tá forte. E aí eu busquei força no trabalho. Então eu... Pra mim. Graças a Deus. Trabalho estratégia. Que é a minha segunda família. Que... Assim. Estratégia. Depois de... Acho que três pessoas. O estratégia foi assim... Família. A saber o que tava passando. Falei assim. Que isso Adriana. A gente tá aqui com você. E vamos cuidar de você. E ali... E ali... Eu pensei. Bom. Então... E me mantive alegre. Então me mantive alegre. No sentido de... É... Vamos lá. Vamos... Vamos olhar pro que tá bom. E aí eu tava... Então... Quem me via... Falava assim... André... O que tá acontecendo? Você tá sorrindo? Tá feliz? Tá... Tá... Tá saindo? Mas eu tava na... Merda. Essa é real. É que você até comentou que... Tava sentindo que tava atraindo os seus valores. Mas é que acho que... Quem... Quem te olha por fora os seus fãs e tal. A pessoa que te segue. Às vezes continua te enxergando como referência. Porque tem, às vezes, muitas mulheres que... Não conseguem sair de um relacionamento tóxico, né? E você conseguiu. Então a gente... Às vezes tem a questão do relacionamento tóxico. E tem do amor verdadeiro, né? E não era o seu caso. Então... Acho que justamente por isso. Por essa atitude que o pessoal passou a te admirar ainda mais, né? Então... E aí eu acho também... É isso. Porque... É isso. Eu acho que o que hoje eu tô enxergando e que me... Deixa eu falar um pouco mais sobre isso. Assim, com mais a vontade. É que... É... Se... É... Todo mundo que passa por isso... Acredita que um dia foi verdadeiro. Então, assim... É... Porque eu... É um projeto verdadeiro. Não é... Ah, se vou comprar um carro e comprar uma bicicleta, tá tudo certo. Não, é um projeto de vida, porra. É um negócio sério. Você planeja pra dar certo. Pra dar certo. Tudo bem. Então, hoje eu consigo falar mais sobre isso, sabe? Dizer assim, olha... Eu acreditei. Eu não fui idiota, tá? Eu acreditei mesmo. E não é... Não é ser bobo, acreditar e dar errado. E... Tô todo mundo sujeito a isso. E eu tô aqui... Pra cair e levantar de novo quantas vezes forem necessárias, né? Só que cada vez mais esperta. Trouxa não, tá? E pra gente poder aí seguir, né? É isso, maldito. Legenda por Sônia Ruberti